Vários países desenvolvidos se comprometeram na cúpula do clima da ONU, a COP27 realizada no Egito, a desbloquear fundos para perdas e danos causados pelas mudanças climáticas. Os recursos são para os países mais vulneráveis. Os países em desenvolvimento exigem, há tempos, que se estabeleça um mecanismo específico para receber fundos das nações mais ricas e assim poder prevenir e lidar com desastres como secas e inundações. Os países ricos estão relutantes e, embora a criação desse fundo específico apareça na agenda da COP27, não há garantias de acordo e as negociações prometem ser árduas. Mas, desde o início da cúpula, alguns países anunciaram financiamentos, que vão nesse sentido. A exemplo da Dinamarca, que há semanas anunciou a liberação de 13 milhões de euros. A Alemanha anunciou uma contribuição de 170 milhões de euros no âmbito da sua iniciativa chamada de Escudo Global, destinada a cobrir os riscos climáticos nos países mais vulneráveis. Alguns analistas consideram os gestos positivos. Outros ressaltam que esses anúncios são fracos em relação ao que se precisa. Muitos defendem um mecanismo equivalente a um compromisso geral dos países ricos. Muitos primoisisisisisisisisisisis. Muitos votos e executivos. Obrigado.